E aí, será que para falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não. Eu não sei o que você pensa, mas amor é algo para se falar, fazer, gritar. E eu vou sempre gritar pelo seu nome e pelo seu amor. O meu amor por você é tão grande, que desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei, é claro que eu sei, sei porque te amo, eu te amo. O sentimento que eu tenho por não ter você é que me consome. E esse amor que eu tenho aqui dentro do meu coração é todinho para te dar. E você, hein? Parece que não quer. Parece que não vê. Não liga. Ah, que bobagem a minha. E eu que cheguei a pensar que um dia você pudesse me dar. Amor. Mas você não dá nada. E mesmo assim, eu te quero tanto. E mesmo assim, eu te amo tanto. E te peço, por favor, ouça o meu grito de amor. Ouça o meu grito de amor. Se você quiser me amar, pode vir meu coração. Eu estava magoado quando eu te disse que não. Você foi indo embora e chorando tão sozinha. E eu nem percebia. E pela porta saia a mulher da minha vida. Pode voltar, paixão. Eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito. E nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Pode voltar, paixão. Eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito. E nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Você tentou falar Do fundo do coração Este homem em nossa casa Era apenas seu irmão O ciúme enlouquece E agride o coração E a gente sem pensar Bota a boca pra falar Sem querer ouvir também Pode voltar, paixão. Eu pretendo te ouvir. Vou te prender no meu peito. Vou te prender no meu peito. E nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. E nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. Vou te prender no meu peito. Vou te prender no meu peito. E nunca mais desse jeito eu vou deixar você sair. E nunca mais desse jeito a você sairá.